Item 3. Processo 48.500.022.03.2018-63. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2018 da Energiza Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A. a vigorar a partir de 12 de julho de 2018. O relator diretor André Pertone da Nóbrega, que deixou seu voto por escrito, o qual será lido pelo diretor Rodrigo Limpe Nascimento. A Energiza Sul-Sudeste Distribuidora de Energia é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, detentora do contrato de concessão nº 13 de 1999, resultante do agrupamento efetivado em 2017 das distribuidoras CAIOA, EEB, CNEE, EDEVP e CFLO. A distribuidora atende a 772 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de cerca de R$ 1,5 bilhão. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, prorrogando até 7 de julho de 2045 o contrato de concessão nº 13, com fulcro na Lei nº 12.783, de 2013, no Decreto 7805, de 2012 e no Decreto 8461, de 2015. Conforme a resolução homologatória nº 2.271, de 2017, o reajuste tarifário anual da Energiza Sul-Sudeste correspondeu, em média, à variação das tarifas homologadas em 2016 das cinco distribuidoras originais desagrupadas, conforme Tabela 1. A resolução normativa nº 761, de 21 de fevereiro de 2017, aprova os submódulos 2.1a, 2.2a, 2.5a, 2.7a, 3.1a, 3.2a, 3.3a, 3.4a, 4.2a, 4.4a, 7.1 e 7.2 dos procedimentos de regulação tarifário, PRORET, que regulamentam o cálculo do reajuste tarifário anual e da revisão tarifária periódica das distribuidoras com concessões prorrogadas, nos termos do Decreto nº 8461, ou que assinaram o termo aditivo ao contrato de concessão, em consonância com o despacho 2.194, de 2016. Em 14 de maio de 2018, o processo foi distribuído por sorteio ao diretor André. A Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, por meio da nota técnica nº 151, de 2018, consolidou o cálculo do RTA de 2018 da Energiza Sul-Sudeste. Em 29 de junho de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Distribuidora as planilhas finais de cálculo do RTA de 2018, como dispõe a Resolução Normativa nº 652, de 17 de março de 2015, que aprova a revisão dos submódulos 3.1 e 10.2 do PRORET. O reajuste tarifário anual da Energiza Sul-Sudeste conduz ao efeito médio nas tarifas, a ser percebido pelos consumidores de 15,55%, sendo em média de 16,74% para os consumidores conectados na alta tensão e 15,06% para os consumidores na baixa tensão. O efeito médio de 15,55% decorre do reajuste dos itens de custo das parcelas A e B, contribuindo para o efeito médio de 6,41% do índice de reajuste tarifário, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, gerando um aumento de 5,89%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2017, em vigor até a data do reajuste em processamento, contribuindo para a variação tarifária de 3,25%. O gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. A parcela A representa 76,54% dos custos da concessionária, cujo incremento representou 6,26% na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais aumentou 11,72% em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo ao efeito tarifário médio de 2,13%. Destaca-se o aumento do orçamento da CDE-Uso decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano de 2018. E a CDE conta a ACR. Ambas contribuíram, respectivamente, com 1,73% e 0,94% no reajuste da distribuidora. Ressalta-se ainda a redução de 21,76% no encargo de energia de reserva e de serviços de sistema, contribuindo para diminuir o efeito médio em 0,68%. Os custos de transmissão impactaram negativamente o efeito médio em apenas 0,7%, com destaque para os encargos de uso de rede básica, que reduziram 19,75%, e os de uso da rede básica de fronteira, que aumentaram 10,5%, comparados com o processo tarifário anterior. Esse resultado incorporou os valores homologados das receitas anuais permitidas e das tarifas de uso do sistema de distribuição Atust para o ciclo 2018-2019. O custo de compra de energia sofreu a variação de 9,74% em relação ao processo tarifário de 2017, acarretando o aumento tarifário de 4,19%. Contribuíram significativamente para esse efeito positivo a elevação do custo unitário de energia de Itaipu, provocada pela alta do dólar no período, a nova tarifa dos contratos de cotas de garantia física, calculada antecipadamente conforme a metodologia de revisão tarifária dos custos da gestão dos ativos de geração, aprovada na reunião pública ordinária de 19 de junho de 2018. O gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. As receitas irrecuperáveis, item que passou a integrar a parcela A na metodologia de cálculo aprovada para as concessionárias que tiveram as concessões prorrogadas, tem participação na receita requerida de 0,06%. A parcela B representa 23,46% dos custos da concessionária. O incremento correspondeu a 0,15% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para atualizar a parcela B, foi considerada a variação acumulada entre julho de 2017 e junho de 2018, do IPCA, de 4,14%, subtraída do fator X, de 1,13%, bem como foram descontados os valores de outras receitas, excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes de produtividade, 1,41% e de trajetória, 0,89%, definidos no último reajuste tarifário da energia sul-sudeste, seguindo o procedimento constante da Resolução Normativa 716, que trata de regras tarifárias para agrupamento de concessões. Por sua vez, o valor de 1,17% do componente de qualidade do fator X, aplicado na atualização da parcela B, foi calculado conforme metodologia definida no submódulo 2,5 do PRORET. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento da geração, da transmissão e da distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, de depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido e dos encargos setoriais e dos tributos. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destacam-se os impactos de 13,46% e menos 3,40%, respectivamente, da CVA Energia e da CVA a encargo de menos 3,87% do componente decorrente da apuração da sobrecontratação de energia, de 2,33% da previsão de risco hidrológico e de menos 2,69% da reversão do risco hidrológico do processo anterior. A receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repasses das contas bandeiras no período contribuiu para que a tarifa da ESS não sofresse um aumento adicional médio de 1,79%, o que demonstra a eficácia da bandeira tarifária, como o diretor Andréa ressaltou no voto anterior. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. O gráfico 5 mostra a evolução da tarifa B1 residencial de 2007 a 2016 das distribuidoras que compunham a Energiza Sul-Sudeste. Em 2017 e 2018, são plotadas as tarifas da concessionária agrupada. Nota-se que o crescimento de 85,52% da tarifa B1 residencial da Caioá Distribuidora de Energia, que apresentou a maior taxa de crescimento da tarifa dentre as cinco concessionárias desagrupadas, é ainda inferior à variação do IGPM e do IPCA no mesmo período, respectivamente de 91,74% e 87,69%. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Energiza Sul-Sudeste nos próximos 12 meses deve ser homologado pela ANEL. Para isso, utilizou-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem descontos resultante do mesmo processo. Assim, o valor mensal a ser repassado pela CCE à Energiza Sul-Sudeste em relação às competências entre juros de 2018 e junho de 2019 é de R$ 8.747.764,86. Esse valor inclui o ajuste da diferença entre os previstos e os realizados entre juros de 2017 e junho de 2018. Portanto, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.002203 de 2018, voto pela emissão de resolução homologatória minuta anexa a fim de Homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Sul-Sudeste a vigorar a partir de 12 de julho de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,55% sendo 16,74% para os consumidores em alta tensão e 15,06% para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Energiza Sul-Sudeste. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva. Por fim, homologar o valor mensal de R$ 8.747.764,86. de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Energiza Sul-Sudeste de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Desculpa, Rodrigo. Eu voto com o relator também. Acompanhe o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria, então, decidiu, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Sul-Sudeste, a vigorar a partir de 12 de julho de 2018, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,55%, sendo de 16,74% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 15,06% para os conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicáveis aos consumidores usuários da Energiza Sul-Sudeste. Aprovar os valores da divisão anual dos encargos de serviço de sistema e encargo de energia de reserva. homologar o valor mensal de R$ 8.747.764,86 de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Energiza Sul-Sudeste, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.